8 exercícios em dupla nível avançado, bora! Fala galera, pra quem não me conhece, eu sou a Mari Dias, sou fisioterapeuta, instrutora de pilates, sou treinadora aqui do Grupo Volta. Hoje eu trouxe pra vocês 8 exercícios de nível avançado pra você praticar e passar pros teus alunos. Bora lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.